No domingo a grande decisão Primeiro saque é do Brasil com o Lucas Loh Começa Brasil-Iran pra você direto aqui de Florença Mário Júnior já aparece ali pra fazer a defesa O Irã tem o contra-ataque Marufi na bola de meio, bola rápida É também um dos pontos altos da seleção iraniana 28 anos, 1,95m Gulami Saque flutuante, Lucarelli com o passe na mão de Bruno Vem pra ele, Lucarelli, entrada de rede Bem demais nesse começo Botou pra baixo Tem o Wallace pra colocar no chão Bruno Um saque do Bruno, tá aí o Marufi Outra vez na chutada de meio, marcou o Brasil com o Lucão Subiu o próprio Marufi pra definir O Brasil tem a chance de passar a frente no contra-ataque Com o Lucas Loh Saque de Lucão Saque de Lucão hoje vai soltar o braço finalmente Começou bem Soltou o braço Lucão, Brasil na frente 7x5 2,09m, 28 anos Outro grande saque do Lucão Resta saber se na sua seleção, né A Argentina ele vai conseguir Transformar de novo a Argentina numa potência Olha o Bruno no saco Aí o capitão Bruno Rezende O passe vai chegar na mão de Marufi pra saída com Gafur Lucarelli Quem sabe uma virada, né, nesse primeiro set pra Pra fazer a coisa acontecer Aí Éder, sacando Zarif, passe na mão de Marufi Mirza Jampur Dá a vitória ao Irã no primeiro set com 25x21 Marufi é melhor Bem melhor 1,89m, jogador Capitão da seleção do Irã Ele errou o saque Saque de Bruno Mirza Jampur com Marufi por dentro Estou falando, é Goulame e Muzavi Éder, Lucarelli e Lucão Seyed, Muzavi Aí o Bruno Brasil precisa virar, como disse o Canão Lucas Loh Contra-ataque do Mirã Marufi de manchete com Gaemi Lucarelli Vamos aproveitar, né, Brasil Bruno Subiu antes ali o Éder Outra chance para o Irã Com Mirza Jampur Tem bloqueio de Éder Foi o ponto de empate do Brasil 6x6 Segundo ponto de bloqueio do Éder E o Wallace agora, hein E o Wallace agora nesse saque 14x12 É um jogador de muita força Mirza Jampur Lucas Loh Agora o passe chegou na mão do Bruno Vem o Wallace Tá difícil, tá complicado Bloqueio de Muzavi Aí o gigante Leandro Vissoto 2m12, 31 anos Experiente Sacando para o Brasil E nada daquilo que o Carlão falou Especialmente no que diz respeito ao saque, né Vão comprovando toda a sua eficiência também Nesse quinto jogo diante do Brasil na Liga Mundial Taxa Cori Saque no Lucas Loh Mais um ponto do Mirã Erro na recepção de Lucas Loh Que tá desprotegido ali, né Taxa Cori O Irã pode abrir 2x0 Saque que Mário Júnior foi ajudar ali o Lucas Loh Rafael para botar em jogo Lucarelli Atacou para fora Erro do Brasil Irã 2x0 Itália E Austrália Tomara que a gente consiga virar o jogo também aqui, né Terceiro sete Começa no saque de Wallace Mas tá aí o cara É impressionante 71% de eficiência no ataque Saque iraniano Primeiro desse terceiro sete com Goulame Mário Júnior Bola por dentro com Éder Não passou mais o suficiente desvio no bloqueio do Seyed Buzavi Pode muito bem recuperar Éder Ótimo saque Tava faltando isso O Pirão cedeu apenas 13 E aí está a diferença no placar até aqui Pancada na bola Bruno colado Vai insistir com Wallace Deu uma colocadinha sem peso Cobertura do baixinho Zalif Aí Bruno Joga pro alto Lucarelli Nesse levantamento com o Lucas Loh Tentando tirar de um triplo Segue o Rali No contra-ataque Aí não tem perdão Goulame Detalhei com o Lucarelli Tem 11 de ataque 1 de bloqueio Éder Passou o saque brasileiro Maruf Vira o Zajampur pela entrada de rede Cobertura brasileira é insuficiente com Wallace Continua sacando o Maruf E ele vai buscar o Lucas Loh De manchete Bola alta Bruno com o Wallace Pancada no bloqueio Mário Júnior protegeu A bola sarriu É ponto brasileiro O Brasil faz 25 a 23 E é o responsável inclusive pelo início Desse quarto sete Tachacore Saca em cima de Lucas Loh Rafa com Éder Buscou lá no limite Contra-ataque iraniano De Maruf Com ele Gafur Tem bloqueio de Lucarelli Que pancada do Musave Rafa preparou pra Lucas Loh É ponto brasileiro Sete a cinco Brasil Leandro Vissoto Zarif Passe chegou redondinho Mais uma vez atacou o Tachacore Usando o bloqueio brasileiro Aqui em Florença Saque de Leandro Vissoto Bola girando pro Maruf Pelo meio no Tachacore Bloqueio encaixado do Éder Maruf pra saída Com o Gaeme Mário Júnior e o Brasil Pra botar no chão agora Com você Leandro Vissoto Saque de Mirza Jampur Buscando de novo o Lucas Loh Vem Lucarelli Diagonal curtinha O Irã tem a chance de passar a frente Com o Mirza Jampur É ponto iraniano Tocou no bloqueio Tachacore Aquele saque flutuante Sempre difícil Passe nas mãos do Rafa Tentou ali com o Éder Vem a cobertura Contra-ataque do Irã Pode acabar com o jogo Gafu 28 a 26 para o Irã 3 a 1 no jogo sobre o Brasil O Irã se classifica O Irã está na semifinal da Liga Mundial Pela primeira vez na história